Deus, quando eu conheci a Deus, vi grande coisa acontecer na minha vida, com esse Deus maravilhoso que Ele é. É Jesus, o Pai Celestial, só Ele eu sigo, todo dia, toda hora, não esqueço Ele no segundo que eu preciso dEle na minha vida. Jesus, Tu és o ar que respiro, Jesus, Tu és o ar que respiro, sem o Senhor não sei viver, sem o Senhor não sei viver, Tu és minha força. Eu sigo todo dia o meu Senhor, o meu Senhor é Jesus, o dono da minha salvação, por isso eu não paro de seguir a Ele, de adorar a Ele, só Ele é digno de louvor, adoração. É esse Senhor, é esse Senhor, o meu Salvador, é esse Senhor, é esse Senhor, meu Deus te adorador. Aleluia, glória a Deus. Jesus, Tu és o ar que respiro, Jesus, Tu és o ar que respiro, sem o Senhor não sei viver, Sem o Senhor não sei viver, Tu és minha força. Eu sigo todo dia o meu Senhor, o meu Senhor, o meu Senhor é Jesus. Jesus, o dono da minha salvação, por isso eu não paro de seguir a Ele, de adorar a Ele, só Ele é digno de louvor, adoração. É esse Senhor, é esse Senhor, é esse Senhor, meu Deus te adorador. Aleluia, glória a Deus, povo de Deus, este louvor, com a aversão que Jesus me deu essa letra, amém? Oh glória, quem gostar, deixa o seu joinha. Oh glória, amém.